Vou gravar aqui, agora fala um pouquinho sobre o jogo aí, hoje não dá tempo, joguinho difícil, joguinho difícil É igual uma bela dar umas bolas, foi bom pra caramba Tentamos né o Luizinho, mas hoje não deu, faltou no meio do campo É, faltou, aí eu falei pro Geninho, quer dizer que então quem ganhou o jogo foi o Alvarim, que ele ficou no meio do campo, ele e o Lima Eu poderia dizer que sim, tinha um atacante que corria bastante, ele tinha três estados No começo, todo mundo estava reclamando que o branquinho era melhor, no papel Mas então, isso daí é o que eu falo, não adianta ficar falando, vou ganhar, vou perder, vou perder Tem que ir pro jogo, tem que ir pro jogo, é isso daí, pegou umas bolas legais, jogou bem pra caramba Se não fosse você, seria maior, seria uma goleada, que nem o Liminha falou, hoje é dia de Santo Antônio, é dia de pipoca, batata doce, não chocolate Um abraço, te amo, até mais